E aí pessoal, beleza? Eu sou o Maicon do Jogando Muito, trazendo mais uma gameplay aqui no canal pra vocês. E hoje é uma gameplay aí do The Division, o beta do The Division, né cara? Então vamos lá, aqui ele não... já coloca aqui na tela já inicial, ele passa um tutorialzinho, um vídeo de tutorial, e daí já cai na tela aqui de você personalizar o teu personagem, né? Só que... vem tudo bloqueado aqui pelo jeito, ó, tá vendo? Então vamos lá, com o básico mesmo, vamos... eu dei um... você pode randomizar aqui, né? Aí eu cheguei... acabou caindo esse cara, eu vou deixar assim mesmo pra não perder muito tempo e trazer logo o vídeo pra vocês, vamos lá. Yes. Ei! Só mantém! Come on, Mac! Eu preciso você! Olha, você vai ficar bem! Pelo menos, você vai ficar bem bem do que eu! Pelo menos, aquela explosão tirou o Comandante. Nós temos um trabalho que fazer, nós ainda vamos fazer isso, é só... Lando em um minuto! Você deve ser capaz de ver isso, vai chegar na minha direita. Tava mais um pouco sobre a primeira vez. Eles estão todos mortos ou MIA, então isso é para nós. É por isso que precisamos nos juntar, agora! JTF-6-8 para a torre, visual Hudson. Sim, dois agentes de divisão. Onde está o plano. Onde está o plano, JTF-6-8. Às vezes você precisa de tempo para saber se você pode cair em alguém. Mas nós temos de tempo. Eu confio em você. Tem que ser. Espero que seja bem. Bem-vindo ao Hudson Pires. Eu não sei o que você quer sair daqui. Tudo que atrás da esta porta é uma zona de guerra. Então quem está em comando aqui? Capitão Benítez estava em cargo. Ele estava levando para o post office, mas nós perdemos o contato quando ele deixou a base esta noite. Feast do radio 5 amanhã. Há uma conversa de sair daqui. Ninguém está saindo. Estamos levando essa cidade. Pegue o que você precisa. Eu vou acompanhar com você. Boa sorte lá fora. Vocês precisam. Eu vou começar ao final da porta. Vamos encontrar apenas dentro da porta. Mais um envio. Tá bom, ó Uma arma de level 4, MP5 Tá, mas como que eu Porque aqui Tá, a gente tem que sair daqui pra poder Pra poder Eu acho que começar mesmo o jogo, né Deixa eu ver Caractere Do personagem, né Tá, vamos andando aí Vamos andando aí Então, é Cara, eu vou falar um pouquinho do básico Da história do jogo aqui Eu sei que a maioria do pessoal já sabe mais ou menos como que é Mas tem gente que não sabe ainda, né Então, foi assim, ó Parece que Parece que alguém Bem numa Black Friday Uma sexta-feira, lá nos Estados Unidos Alguém resolveu infectar a grana, né Infectar a grana com algum vírus mortal Aí, sabe E daí, imagina, né, cara Aquele monte de dinheiro circulando e tal Daí um monte de gente morreu por causa do vírus e tal Né E... Daí deu esse BO todo aí E a cidade entrou em colapso Nova York, né, cara Aí tá... Daí o jogo praticamente vai ter Um monte de... De bot aí Pra você matar, né Você com seus colegas, né É um co-op, na real Daí tem a parte multiplayer Que é o... Que é lá no... No tal do Dark Zone, né Que é onde vocês vão poder Trocar tiro contra outras equipes e tal Roubar eles E pronto Deixa eu ver o que temos que fazer aqui Então Acho que é só ir no reto Eu não tenho nenhuma... Nenhuma arma aqui ainda, cara O pessoal reclamou dos gráficos, velho Eu tô achando Foderosos os gráficos ainda Olha aqui, cara Olha essa luz Entendeu? Essas partículas, tudo O som, tudo O que mudou bastante Que eu vi do... Dos trailers lá Daí 3 e tal Foi o que mudou, por exemplo É... A parte de... Vamos dizer O menu mudou O formato do menu, né E tal Tá tudo bloqueado aqui ainda, né Beleza Agora como que eu pego uma arma? Acho que tem que ir mais pra frente aqui Alguém vai... Vai dar uma arma pra gente Sei lá Vamos ver Ó L então vai direto pra habilidades Ah, bacana Beleza Vamos continuar aí É, de gráfico Eu não vou reclamar Porque pra mim tá Lindo, 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 cara Não sei nos consoles Tipo, eu dei uma olhada aí Nos vídeos aí nos consoles Que saíram essa semana É... O boneco parece mesmo Um boneco de plástico, tá ligado? Mas... Aqui tô achando As texturas, pelo menos Muito boas E eu não mexi em nada De configuração Nem sei se tem como fazer isso aqui Nem tentei Né, configuração de vídeo e tal Do jeito que o jogo veio Eu já abri ele, né Vamos andando aí Estabilizar a base de operações Tá, ok Então tem que chegar na base aí A ideia do jogo aí Pelo que eu vi Ele tem um negócio de base De operações também, né E... Você tem que... Tipo, pegar a sua base E evoluir ela e tal Nível do... Control Ah, control é pra pular? É, beleza E aí O shift para de correr Beleza É bom que não precisa ficar apertando o shift toda hora, tá ligado? Se você para, aperta uma vez, ele para Se você clicar de novo, ele continua correndo Provavelmente vai ter uma opção de você escolher isso Se você quer correr todo... Se você quer ficar pressionando o shift ou não, né Olha lá, faltam 200 metros aí Ei, ninguém precisa cair a ninguém aqui Em Silvana Plaza Ele fica reclamando... Quase... Quase... Eu vi algo, por certeza Pegue a minha arma Eita, pipoca! Esse cara estava com o que na mão? Estou tudo no peito, cara Que é pra doer mais mesmo Você não dropou nada? Pressione e habilite uma skill Mas tá, mas eu não tenho nada Ok Ah, tá Dá pra colocar uma skill sim Deixa eu ver Ah, eu não tenho nada Então para de reclamar que eu estou sem skill, caramba Vamos, vamos aí O que você está fazendo aí, meu irmão? Desce Desce aí Essa pô de anarquia aí E vai acabar Nós chegamos aqui do canal Jogando muito pra botar a ordem aí Eu e meus inscritos aí Rara Vamos lá Vamos continuar correndo Estamos pertinho já Ó Pera aí Tem nem eu querendo treta Aqui é brother Aqui é brother Ah, tá Pera aí Ali é brother Temos que ajudar eles Foda aí Como que eu pego o cover? Tratando o sinal Análise completa Não é control Não é out Só chegar perto Espaço Parece É Só chegar perto ali Da mureta já Tá Ah, ele mostra o tempo Que leva pra recarregar ali Olha lá Tem mais vagabundo chegando Colocar uma mira logo Quero ver Que leva pra recarregar ali Vem Parabéns Chegando Sobe aí Sobe aí Vem Sobe aí Guado Ya Certo Take o link O que é que você está fazendo? O que é que você está fazendo? Eu estou feliz que eu estou fazendo o próximo JTF para tentar ver. Mais 14 de vida. E a outra dá mais 14 de... Que que é isso? Bom, vai essa mesmo. Sei lá. Tá, vamos voltar. Bom. Sei lá, né? Ah, dá pra tocar. Eu peguei a máscara? Não. Eu já equipei ela, né? Tá. Vamos lá, aqui não droppou nada. Granada de fragmentação. Ok. Cara, tô achando lindo isso aqui. Pelo amor de Deus, cara. Quem falou que os gráficos tá ruim aí, tá precisando, né? Para com essa porra aí. Ei, vocês. Ah, pararam, né? Andando aí, circulando. Andando aí, circulando. Vocês podiam ir não na direção dos tiros, né, seus otários? Não, não, não. Não, não. Não, não. Temos o seu lado. Temos que não atrasar ninguém que está tentando te ajudar. Pronto. É direto mesmo que eu tenho que ir? É. Olha lá. Eu vim por aqui, ó. Nossa cara, olha esse borrão na tela, que tesão. Ah, já vi que eu vou jogar de sniper aqui, hein cara. Não vou usar a granada não. Deixa eu vir para o lado de cá. Estou mais ali para frente, vou avançar um pouquinho. Aqui é amigo, velho. O cara vem na minha frente aqui. Só por que ele não pega cover aqui? Não, gente. Ele mudou de lado sozinho? O riot está desligado aqui. Apenas isso. Vamos matar esse chefão aqui, ó. Que é boss, ó. Caramba, o cara está do lado que eu não consigo jogar. Ah, meu Deus, anda. E aí vai, olha, olha, deixa eu continuar o próximo. O gente está do lado direito. Olha, olha para mim, você está do lado direito aworks? Este é o outro direito que eu vou jogar. Não você está do lado direito que eu vou jogar. Não queria passar. Vamos lá, vou passar para cá. Eita, o cara explode, mano. Você está maluco, velho. Que porra é essa? Desenvolvimento! A situação fora está agora imediatamente. Minha oficial de reportagem. A divisão está saindo. Obrigado pelo reportagem, bravo squad. Uh, fique alerta lá e mantenha-lo tranquilo. Estou feliz de que você tenha conseguido. Agora vamos construir a nossa base. Vá para dentro e veja por aí. Eu finalmente consegui a transportação, então estou na base. Mas vamos fazer isso. Dois itens aqui, né? A luva. Diminui a minha vida, né? Mas aumenta a minha potência de tiro. Ah não, diminui a minha estamina. Estamina é bom, né cara? Mas aumenta o meu dano. Acho que eu vou continuar com ela. Como que eu... Ah tá, espaço para equipar. Vou aumentar meu dano. Por enquanto acho que vou ficar com ela. Beleza. Vamos voltar aqui. Ah tá, Eskin. Equipado. A outra faz o que? Diminui o coisa. Mas aumenta a estamina. Hum. Não. Tá bom, vamos, vamos. Vamos nessa. Não vou perder tempo aqui não. Opa, chegou aqui. Aqui é a nossa base, né? Estimulação e sistemas de purificação online. Levels de contaminação aumentados. Olha esses gráficos, cara. Demais, mano. Demais mesmo. Vamo aí, vamo aí. Agente. Nós precisamos de nossa base em direção. E nós precisamos de mostrar as pessoas do New York que estão voltando a sua cidade. Nossa base de operações tem potencial. Mas agora é um pedaço de mal. E nós não temos ninguém para estafá-lo. Para chegar a esse lugar onde é necessário, precisamos de pessoas que sabem o que estão fazendo. Vamos lá. E aí, dentes. Tem um virologista que está trabalhando em uma hospital em uma área de campo. Em Madison Square Garden. Mas a área está se tornando mal. Com ela, nós podemos conseguir nossas medicamentos de medicinais online. Sem ela... O JTF Commander Benitez está no campo e ele está fora de direção. Traga ele. Nós precisamos de ele para configurar uma segurança funcional. E isso vai fazer muito bem para morar. Agora. Nós também temos que restaurar serviços básicos. Precisamos de poder e de inteligência que o grid pode nos dar. Tivemos um cara trabalhando nisso, mas parece que ele está fazendo problemas nos apontando. Sem ele, ele está ligado. Isaac pode mapizar os obstáculos e os linhas de navegamento e seguir o progresso. Nós podemos ter uma grande foto do que está acontecendo aqui. E o mais stable dessa base é, a melhor forma que a cidade será. A segurança da segurança precisa de um pouco de amor. E o Capitão Benitez. O JTF ama o cara. Ele pode mobilizar eles e nos ajudar a conseguir o intel e o poder de fogo que precisamos para conseguir todos esses obstáculos na rua. A segurança da medicina está um desastre agora. Uma vez que nós temos esse virologista aqui, nós podemos construir um staff, investigar a origem do vírus e começar a conseguir mais suprimentos. Para os civis, mas para nós também. Ok. O TecWing, obviamente, viu melhores dias. Mas se você puder encontrar Rhodes aqui, ele, aparentemente, tem um monte de truques na sua cabeça. Um antigo PMC, acho que. Tem mais do que você acha que ele faz. Eu suspeito que ele será muito útil. Ei! Boa notícia. Eu não vou poder sair daqui. Não com a minha perna como essa. Eu vou fazer o que eu posso daqui. Mas não é o mesmo. Você não tem ideia de quanto eu queria estar no campo. Eu treinei para um cenário como esse a minha vida toda. Mas isso é pior do que qualquer coisa que nós pudemos imaginar. Você sabe como eles não deixam te deixar perto de ninguém, para que você não se engança quando você finalmente está activado? Bem, eu fiz isso. E isso não funcionou. Eu estou ligada. Essas são as pessoas. Essa é a minha cidade. Nós levamos isso. Olha, você precisa... Sim, ok. Ok. Eles estão contando em nós. Vamos não deixar eles descer. Essa é uma notificação de serviço de emergência. Todas as rotinas de exercício de exercício foram indefinido. Como uma forma de base pública. Tem um pedaço aqui que está chamando o seu nome? Eu tenho a melhor seleção em New York. Estava esperado para uma venda lá. Eu ouvi o Dr. Kandis. Você vai chamar o nome. Eu tenho. Você sabe algo sobre isso? É, nada aqui é melhor do que eu já tenho. Obviamente. Pode. Não vai encontrar uma melhor seleção em qualquer lugar. Isso aqui é bacana, cara. Está, custa 200 e é onde que mostra quanto que eu tenho? Ah, eu tenho 34. Não dá para comprar. Entendi. Quem que é você? Quem que é você? O Dr. Kandis. O Dr. Kandis. O Dr. Kandis. Quem que é você? Você vai ouvir. Eu vou estar escravando 6 anos na edição médica. O Dr. Kandis. Oh! Ok. Mas eu vou trazer mais algumas aí Daqui a pouquinho, beleza? Se você gostou desse vídeo, deixa o teu like Se você não é inscrito do canal, se inscreva, por favor, né? E dá uma passadinha na nossa fanpage Pra conhecer melhor o meu trabalho da Ana Dá uma passada no nosso Instagram e na nossa comunidade do Steam Beleza? Valeu, e aquele abraço Logo, logo tem mais, e obrigado pelo todo apoio Que vocês dão sempre aí pra nós Valeu, tchau, tchau